Música A carência, gente, do meu motorista e do Inácio Chegamos, senhor do bom fim Música Dentro da vó você não fica contente Ela balança mais que o rabo da gente Anda de vó mesmo que andar de carroça Trita dia sem pena Cadê o gominho, meu amiguinho Que saudade, que alegria Olha o Nivardinho Chega da casa E a nossa saga continua pra onde a gente tá indo Nós estamos indo pra Juazeiro na Bahia Hoje, perna longa, segura na perna do Lunga E depois tem senhor do bom fim e minha perna longa Então tem Juazeiro da Bahia e senhor do bom fim na Bahia Hoje, duas merendas, dois topos Vem com a gente E aí 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 E aí